Família de Neymar conhece Jasmine nova filha de Neymar e Gabriela Gaspar? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, parece que Gabriela Gaspar está temerosa quanto à família de Neymar Jr., o suposto pai de sua filha de 10 anos, Jasmine Zoe. Pelo menos é isso que ela confirmou ao mandar mensagem para a irmã do jogador, Rafaela Santos, cobrando uma resposta do atleta sobre a paternidade. A isto é pessoal obteve acesso aos documentos de averiguação de paternidade no começo deste ano, e nele, estão anexados depoimentos e capturas de tela de tentativas de conversa com o atleta. Em mensagens enviadas a Rafaela em abril do ano passado gente, a ex-modelo pergunta se a família gostaria de conhecer a menina e confessa estar com medo dos parentes brasileiros exigirem a guarda de Jasmine. Ela ainda cutucou o fato de, na época, Neymar estar esperando uma filha com Bruna Biancardi, a pequena Mavi. Olá, apenas por curiosidade, você não gostaria de conhecer sua sobrinha? Vocês estão tão desesperados por um bebê que ainda não nasceu, mas aqui tem uma menina que não sabe quem o pai dela é. Eu estou tentando contato há anos, mas sempre tive medo de uma coisa, de vocês tirarem na de mim, diz Gabriela na mensagem, que também anexou uma foto da filha. Pois é pessoal, Úngara tem medo de perder a guarda da suposta filha de Neymar. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas internautas comentaram que o família de Neymar conhece Jasmine nova filha de Neymar e Gabriela Gaspar. Será que esse capítulo da vida do Neymar só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Gabriela não confirmaram esses boatos. Enquanto aguardamos uma confirmação desse babado, já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados sobre a vida do casal Brumar.